Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? É aquele velho bate-papo que a gente tem toda vez que eu estou fora da minha cidade E aí eu tiro aquele famoso dia, né? Pra gente relaxar e conversar Eu até brinco assim, vídeo de piscina, vídeo de aeroporto, vídeo de shopping, vídeo de hotel Então hoje a gente está fazendo vídeo de piscina, que é aquele bate-papo, aquela conversa franca que eu tenho com meus inscritos Eu costumo colocar aqui no título do vídeo, bate-papo com os inscritos, momento de relax Alguma coisa assim, né? Normalmente é quando a gente dá aquela parada na viagem Aquela correria toda, que a gente está naquele ritmo frenético A gente para pra descansar e aqui não vai ser diferente, tá? Eu ainda estou no Hotel Advance, tá? Eu estou na cidade de Campo Grande, você que chegou agora aqui no canal Você que está meio perdido, não está entendendo o que está acontecendo Eu estou na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul E eu costumo fazer esses vídeos num momento assim que eu estou sozinho Não é tão sozinho, porque tem gente ali atrás Mas aqui nesse exato momento da piscina, eu estou no momento de, sabe aquele momento de paz, de tranquilidade, de relax E eu estou nesse momento, é nessa hora que eu gosto de pegar a câmera, ligar, bater papo Vou contar pra vocês as coisas que vêm acontecendo A gente transmitiu o programa daqui, o programa foi muito legal Mas eu bato na tecla Não adianta o programa ter audiência se os vídeos não estão tendo engajamento Não adianta eu estar com um canal, o pessoal fala assim Nossa, Ivan, você está com um canal com mais de 40 mil inscritos Quem está trazendo esses inscritos para o canal são vídeos antigos Os vídeos novos não estão engajando em nada Então eu preciso muito da ajuda de vocês Preciso que vocês compartilhem os vídeos do canal Preciso que vocês interajam, que vocês comentem alguma coisa Porque quando vocês comentam, o YouTube entende que aquele vídeo tem mais relevância Eu sei que o perfil do meu canal não é um perfil de vídeos virais De coisas que se popularizam na internet É um vídeo assim, tipo, de... Como é que eu posso falar? É um vídeo de compartilhar momentos Eu compartilho com vocês os meus programas de rádio Eu compartilho com vocês o meu trabalho de DJ Você vai encontrar muito vídeo aqui nesse canal Falando das festas que eu toquei, dos eventos que eu me apresentei Você vai encontrar aqui vídeos sobre quadrinhos Quando chega quadrinhos novos na casa Eu normalmente faço unboxing, eu filme, eu gravo Você vai encontrar momentos do meu canal aqui Onde eu pego trechos do meu programa de rádio na internet Eu recorto esse trecho e coloco aqui no YouTube Você vai encontrar um pouco de cada coisa Por isso que eu digo que não é bem o perfil do meu canal, né? Ter tanto engajamento assim Mas eu peço que você que é inscrito antigo aqui Que você está assistindo esse vídeo Que você nos dê essa moral, nos dê essa força aí Escreva aqui embaixo qualquer coisa Deixa qualquer comentário Isso ajuda muito na relevância do canal Eu até fiz um vídeo uma vez E eu coloquei assim Você faz parte dos 30? Aí o pessoal clicou pra assistir O que eram os 30? São aquelas 30 pessoas que eu tenho que são fiéis Que sempre assistem meus vídeos Mas os outros Nós temos mais de 40 mil pessoas aqui nesse canal O YouTube não entrega Não entrega esses vídeos pra essas pessoas Então eu preciso que o YouTube comece a trabalhar Que o algoritmo comece a trabalhar E entregar mais esses vídeos pra essa turma aí Que está inscrito aqui no canal Quis se inscrever Gostou de mim Gostou da minha pessoa Gostou do meu jeito Mas o YouTube não entrega pra elas Então eu preciso que vocês poucos Que assistem Que vocês interajam Que vocês participem Que vocês façam perguntas Aí eu respondo E aí vai gerando engajamento E aí o vídeo vai ganhando relevância Entendeu? E assim o canal cresce naturalmente De maneira orgânica Não adianta ter 40 mil inscritos E não ter um público engajado Eu conheço um canal, por exemplo Que o cara tem 500 inscritos Sinto que desses 500 inscritos Todo mundo comenta Todos os vídeos que ele posta Ele consegue engajar Consegue atrair as pessoas Pros comentários E aqui eu não consigo isso E eu não estou fazendo nada de errado Porque as pessoas não podem nem me acusar De falar assim Ah Ivan Você tem que fazer assim Você tem que fazer assado Não Eu estou fazendo do jeito Que eu consegui os inscritos Então Eu não estou alterando nada Da minha vida Eu não estou forçando a barra Eu não estou comprando inscritos Eu não estou fazendo nada disso O programa de rádio Eu repito Continua com uma audiência boa Graças a Deus Isso aí eu não tenho que reclamar A audiência principal Ela acontece na Radiochique.com.br É importante que eu explique isso Para você Nesse momento de bate-papo Porque eu faço programa Para quatro rádios E aí as pessoas Às vezes confundem Elas não entendem Como é que funciona Eu faço o programa principal Para Radiochique.com.br E eu replico Este mesmo programa Ou trechos Deste mesmo programa Para outras três rádios Que seria Rádio Play AP Esse AP é do Amapá Porque a rádio vem de lá A Ilha Music Radio Que é uma rádio do Maranhão Tá bom? E temos também A Rádio Plus Que é lá de Fortaleza Então nós temos Essas quatro rádios A Radiochique.com.br A Rádio Play AP E The Music Radio E a Rádio Plus Em algum momento Você vai ouvir reprises Em outro momento Você vai ouvir Programas inéditos Em outro momento Você vai ouvir Programas ao vivo Então assim A gente está sempre alternando Mas uma coisa Eu posso garantir para vocês Desde 2012 Quando eu comecei Com esses programas de internet Esses programas nunca pararam A gente muda Às vezes de rádio Às vezes alterna De audiência Alterna de plataforma Mas eles nunca pararam Inclusive a Rádio Chique Que é a principal Que é do meu amigo Roberto Pena Ela está até hoje lá Vai ter um dia lá Que você vai ligar o rádio No horário do meu programa E você não vai me ouvir Por quê? Porque nesse dia Eu não consegui gravar o programa Não consegui fazer ao vivo Mas vai ter um set rolando Entendeu? Vai ter um set ao vivo Ao vivo que eu digo assim Eu toquei Eu gravei esse set Deixei preparado E ele foi rodado ao vivo Pelo sistema da rádio Então nunca vai falhar Os programas de rádio A diferença é que Eles podem alternar Podem ser ao vivo ou não E para alcançar Outras pessoas E para que essas pessoas Saibam quem eu sou Para elas me verem Eu estou recortando Alguns desses trechos Desses programas de rádio E estou colocando aqui No YouTube Tá bom? Então por isso que é bom Às vezes a gente parar Ligar a câmera Conversar com a nossa audiência Para explicar Todas essas coisas Tá? Voltando a falar Do assunto da viagem Eu estou aqui Em Campo Grande ainda Eu vou para outras Duas cidades ainda Não são aqui no estado Do Mato Grosso Vocês vão descobrir em breve Eu vou fazer suspense Eu gosto dessa brincadeira De fazer Surpresa, né? Tipo Não é grandes coisas Oh meu Deus do céu E vamos fazer uma surpresa Vamos morrer aqui Esperando Para saber qual é o lugar Que ele vai Não, não é isso Mas é o mínimo De curiosidade Que eu posso gerar Eu vou gerar Né? O canal é meu Então Mesmo que sejam poucas pessoas Que assistam Mesmo que sejam poucas pessoas Que me deem audiência Mas eu quero fazer sim Essa brincadeirinha Da curiosidade Do suspense E tudo mais Quero deixar isso Quero que essas pessoas Tenham o mínimo de curiosidade O mínimo de interesse Em saber Onde é que será Que o Ivan vai Na próxima cidade Que ele for visitar Tá bom? Onde é que será Que o Ivan vai trabalhar Onde é que será Que o Ivan vai se apresentar O que o Ivan está aprontando Né? Enfim E se você chegou agora Aqui no canal Você é novo Preciso dizer para você Que eu sou DJ Eu acho que eu já falei Né? Eu repito muito isso, gente Mas não é porque Eu quero encher o saco de vocês É porque Tem gente nova chegando Às vezes chega duas Às vezes chega uma Às vezes não chega nenhuma Mas de uma forma geral Elas estão sempre chegando Então eu preciso informar Essas pessoas sobre as coisas Tá? Eu sou DJ Sou formado em comunicação social Com habilitação em relações públicas Trabalhei muitos anos Com uma empresa chamada Vale Verde Turismo E obviamente na área de turismo Cheguei a ser uma espécie de guia assistente Dessa empresa Nunca fui o guia titular Aquele guia principal Que leva os grupos Para o exterior Mas sim Já fui guia de assistente Por alguns dias Trabalhei como DJ Também no exterior Fiz muitos mochilões Para mais de 20 países Então eu tenho Modéstia à parte Uma certa experiência Uma certa bagagem Nessa área de turismo Então agora Depois da pandemia A gente tem dificuldade De fazer o que a gente fazia antes Aqui no canal Viagens internacionais A gente tinha vídeo aqui Na Inglaterra Em Luxemburgo Na Alemanha Na Itália Essa era modéstia à parte Isso aqui era normal Aqui no canal Mas hoje em dia As vacas estão mais magras O cinto apertou A pandemia veio Deixou a gente bem baleado E aí eu preciso segurar O freio de mão Mas aos poucos As coisas vão se ajustando Com muita dificuldade Mas está tudo voltando Como é que eu posso falar assim O trem está voltando para o trilho Então a gente está com essa intenção De fazer as coisas voltarem ao normal E em breve A gente vem aí Com mais coisas Fora do Brasil Enquanto isso não acontece Eu vou tocando esse projeto Que é de conhecer Todas as capitais brasileiras Nesse exato momento Que eu estou falando com vocês Só falta eu conhecer Duas capitais brasileiras Então Isso vai acontecer em breve Não vai ser agora Nessa viagem Eu falei que eu ia conhecer Duas cidades Nessa mesma viagem Mas não são capitais Então Não vai ser nesse momento Mas em breve A gente vai concluir Esse projeto pessoal E conseguir conhecer Todas as capitais do Brasil Tá certo? Vou me despedir Bate papo foi muito legal Valeu muito a pena Se uma pessoa Duas ou três Vão assistir Eu não sei Mas para mim Já valeu a pena Só de você ter Chegado até aqui Escutado a minha palavra Eu já fico muito satisfeito Muito agradecido Tá bom? Um grande abraço Vou ficar aqui embaixo Todos os meus links Inclusive a gente vai deixar O nosso link de colaboração Se você quiser ajudar A patrocinar o canal Tá certo? Um grande abraço Fiquem com Deus Ivan Davis Mandando um beijo No coração de vocês Valeu Tchau, tchau